Música Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Coisas do interior oficial Estamos aqui hoje para uma pescaria Vamos ver o que vai dar, vamos jogar o primeiro lance Vou estar mostrando aí para vocês O açude aqui conhecido como o açude de Maria Vieira Vou fazer aqui uma pescaria para vocês e vamos mostrar o resultado Está mostrando ali que tem peixe, galera E aí pessoal, será que vai sair peixe? Como tem peixe nesse açude Para quem tem criação, galera, porque tem muito peixe pequeno aqui Tem criação de primeira Não foi nada Esse aqui não saiu nada, pessoal E aí pessoal, finalzinho de tarde aqui Pescaria Vamos para o segundo lance O primeiro não saiu nada Vamos ver se vai sair mais alguma coisa agora Será que saiu o primeiro? Vamos ver, né pessoal E aí, tu calma é boa na tarrafa, pessoal Tem muito peixe, pessoal Como vocês estão vendo aí no vídeo Muito peixe Olha Pela malha Uma tarrafa que a malha dela é grande, pessoal Aí esses peixes pequenos saltam tudinho Como vocês estão vendo aí no vídeo Aqui é peixe demais, pessoal Nessa açude Mas como só tem tilápia Aí empestou, não tem traíra não Mas eu estou sentindo que vai vir agora, pessoal E aí? Olha aí, pessoal Olha aí A deu foi certo A deu foi certo, hein Olha os primeiros aí aparecendo Olha aí, ó Tudo em bola É show, hein Quem de vocês aí gosta de um tilápia assado Com aquele cuscuz nem presta Tem que ter nem mais, é bom demais Isso é bom demais, pessoal Seu sequinho, ó Tem quatro Eita, o balde ficou lá do outro lado, hein Pegar o balde ali, pessoal Pra botar os peixes aí Eu mostro pra vocês Estou indo aqui, pessoal Pegar o balde Ficou lá do outro lado Ali, ó Eita, pescaria boa Vamos aqui, pegar o balde, pessoal Vou botar os peixes Os peixinhos pequenininhos, pessoal Mas é bom, viu No cuscuz mesmo E aí, pessoal Tá saindo Olha aí, ó Que é peixe embaixo Peraí, vai rodar aí Vou mostrar aqui pro pome Aí, pessoal Que é peixe Maravilha Peixe com força Tem outro Agora fazer a cata A primeira outra aqui Ó, tem um Tá quase caindo dentro do açude Esse aqui quase voltava pro açude Aí, gordinho, pessoal Ó Gordinho, ó Tá vendo? Muito solto, né, pessoal? Tinha um macro, pessoal Mas eu vou ver o açude De volta Era só os que tá gordinho, né? Aí Aí, ó Maravilha Esse carinha aqui tá show, hein? Esse aqui tá magro, pessoal Ó Goiás, por causa desse aqui, ó Fim Aí, de volta pra água E vamos pro terceiro lance Acaba é bom na tarrafa, hein? Acaba é bom, pessoal Acaba é testado e aprovado, hein? Aí, pessoal Como é Tá fluviando lá De peixe na água Só com a malha dessa tarrafa É grande É que tem muito peixe pequeno Tá muito magro Só tá Só tá aquele dali, pessoal Que tá magro Só já só Mais gordinho Essa açude aqui, pessoal É difícil crescer o peixe dele Porque tem peixe demais, pessoal Quem tem criação mesmo aqui Seria ideal, hein? Muito peixe nessa açude Se vir com a tarrafa aqui piabeira, pessoal O cara não puxa, não, viu? É muito peixe Dá uma pausazinha aqui Daqui a pouco eu tô mostrando Aí, pessoal Vamos pra mais um lance E o lugar do peixe mesmo, pessoal É do outro lado Aquele lado lá, ó Olha o lugar do peixe Esse lado aqui Não costuma ter muito, não Mas Tá ventando muito É mais difícil de abrir Lá do outro lado A gente tá nem travado Daqui a pouco Olha, dois lances Pegamos essa aqui, ó Aí, será que vai vir mais algum aí? Dois Mais dois Tá magro, será? Tá bom, hein? Tá bom Gordinho O outro lá, pessoal É pequeno Ele soltou Tá muito pequeno Esse aqui tá bom, viu? Olha Eita, pescaria Que maravilhosa É muito dentro da água É muito dentro da água É isso aí, meu povo Deixa o like no vídeo Se você tá gostando Também deixa o seu comentário Aqui embaixo Que é muito importante, pessoal Também temos uma nova opção aí Que é Raipar os vídeos Ajuda no enganjamento, pessoal Se você tá podendo aí Dar essa força aí pra nós É Só clicar aqui embaixo, pessoal Que tem a opção Valeu Vocês fortalecem muito aí O nosso canal Deixando o nosso O like, né? E um comentário aí Pra O nosso vídeo Tamo por cá Pescaria aqui Tá show Esse aqui Não sei o nada Tá aí Pro outro lado, pessoal Vou tá mostrando lá Do outro lado Isso aí, pessoal Tô chegando aqui Do outro lado O vento deu uma parada Acho que o lance vai sair, bom Dava aqui o primeiro lance Esse lado aqui Costuma ter muito peixe, pessoal Será que é dessa vez Que vai decepcionar? Vamos ver, né? Não sei Fica ligado aí no vídeo Tá aí Tá mostrando aí Lá daqui Eita, pessoal Eita, pessoal Engaiu O vinho é isso Ai, pessoal Falo pra vocês Desse lado aqui Muito peixe Vocês viram a ovelha Pulando Ó Não saiu Nenhum Deixa eu jogar uma Açaí pra ver Engaiu, né? É, pessoal Lembrando que engaiu Ali, pessoal Parece que não Não saiu o peixe, né? Ei Tem essa varinha Agora recheada, pessoal Peixe com força Olha Olha Eita, maravilha Vamos ver Olha as varinhas Olha as varinhas Olha o chefe Viu? Olha Viu? A pessoa daqui Sempre é campeão Quer jogar o teu? Vou jogar um lance Aqui, pessoal Pra ver se eu tenho sorte Tirar os peixes logo Tirar os peixes aqui Olha Ó Gordo, hein, pessoal Tá bom Ai, pessoal 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 Esse lado todo gordo, viu? Ó Boquinha da noite Só já se pôs Pessoal, aí Vamos ver se o Rafael é testado mesmo Vou jogar um lance Agora, pessoal E aí Vamos ver se vocês aprovam aí Se não aprovam Vocês deixam nos comentários Vamos ver, né? Vamos ver Tá, Rafael Já se prepara aqui, ó Vamos ver, né? Vamos ver se ele é bom também Vamos ver se ele consegue Vai cair só a tuia Vamos ver Vamos ver Vamos ver se vai dar bom Eita, pessoal Mas a gente fecha ainda, viu? Foi bom, foi bom Vamos ver, né? Vamos ver Não vê, foi nada Ah, não é Tá bom Tá bom Vamos encerrar o vídeo, né? Pessoal Pega a última ali, ó Pra encerrar Olha, galera Noite de lua Coisa mais linda, né? Tava feio aqui Não para, hein? Ali, ó Coisa linda ali Vai vir peixe agora? Será que eu vou ser o campeão, hein? Vai pegar mais do que Nesses dois rancos que ele deu Caraca, olha o que é que eu só peguei Um no primeiro lá Caraca, olha o que é que eu peguei Mas tá de peixe Parece que tá um viveiro Olha Eita, é trabalho Pra tirar da tarrafa, hein? A maia é grande Corre-se embora Tudo, hein? Eita, pessoal Olha Ainda veio Olha Coisa linda Peixe, é peixe Maravilha, hein? Olha Acaba testado, hein? E aí, pessoal? Deixa aí nos comentários Se aprovou Acaba testado, pessoal Tem algumas peixe que eu, hein? É isso aí, pessoal Isso aí foi mais um vídeo aí Do canal Coisas do Interior Oficial Deixa aquele like Pra fortalecer aí o nosso vídeo Também deixa o seu comentário aí, ó O que vocês acham dessas maravilhas aí, ó Pescaria aqui Finalzinho de tarde aí, ó O pessoal já se põe aí Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Valeu, tamo junto